Representantes do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, conseguiram acesso à sede da Embaixada do país, aqui em Brasília, na madrugada desta quarta-feira. O corpo diplomático ligado a Nicolás Maduro aponta a ação como uma invasão e um assédio contra a Embaixada. Um representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil está aqui no local em negociação. As informações que a gente recebe é que o Itamaraty nada pode fazer em relação a isso porque reconhece o Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Sendo assim, somente a equipe dele poderia dar um encaminhamento em relação à situação. O grupo ligado a Nicolás Maduro afirma que a invasão não poderia ter acontecido e é ilegal, e que esse corpo diplomático só poderia deixar o Brasil se o governo brasileiro declarasse os funcionários como personas nugrantas e assim eles pudessem deixar o país. Aqui, do lado de fora, manifestantes de partidos e movimentos de esquerda fazem um protesto contra essa ação. Houve confusão mais cedo com outros manifestantes que apoiam o Juan Guaidó e o governo do presidente Jair Bolsonaro.